Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá começando mais um episódio inédito exclusivo aqui no nosso Além dos Parques, o podcast oficial do MD1 e eu diria pra você o seguinte, você leu o título desse podcast, não venha pra Disney sem saber disso, sem ouvir esse podcast. Eu vou dizer pra você, não venha. Francine Pantaleão, venha ou não venha? Não venha. Primeiro você precisa ouvir esse podcast inteirinho, entendeu? Porque essas coisas você precisa saber. Não venha. Eu vou te dizer, algumas dessas coisas, ou quase todas elas, até mesmo quem já veio, pode ser que não saiba. É verdade, aliás... São perguntas que a gente recebe assim, todo dia. Tem tanto segredinho, às vezes bobinho, né? Tem umas coisinhas bobinhas que você muda de verdade a sua experiência, a sua viagem, que você muda de verdade, de repente, como você vai aproveitar o seu dia, etc. Então assim, presta atenção que tá começando o episódio de número 82. Caramba! Não visite a Disney sem antes saber disso. Eu já vou começar por uma coisa que parece óbvia, que talvez, né, pra muitos, seja óbvia. Principalmente pra aqueles que vêm com muita frequência, que já sabem, que estão ligados, que acompanham o MD1 ali coladinho com tudo. De repente, pra essa pessoa vai ser óbvio. Mas, acredite na gente, muita gente, né, ou muitas das coisas, ou a maioria dos assuntos não são óbvios pra quem tá vindo de visitar Orlando, e isso atrapalha a visitação das pessoas. Então vamos lá. Eu vou falar sobre os estacionamentos, eu já vou falar da chegada dos estacionamentos dos parques. Que é o quê? É o primeiro lugar que você vai encontrar quando você for entrar num parque. Seja o parque que for, o primeiro lugar é o estacionamento. E o que que eu quero falar sobre estacionamento? Eu quero dar uma dica pra você sobre estacionamento, que talvez você não saiba. Mas, os parques de Orlando, você só paga os parques da Disney, etc. Vamos falar de Disney, porque na verdade o Universal é um parking, é um estacionamento pra todo mundo, então é óbvio. Mas os parques da Disney, você paga uma única vez por dia. Pô, Kiko, óbvio, né, vou pro parque e vou pagar uma vez só. Pode parecer óbvio, mas eu vou dizer pra você que não é. Qual que é o grande barato disso? Se você tiver um ingresso parque, hop. Então você vai trocar de parque, você vai fazer o Magic Kingdom, de repente você vai pro Epic, ou vai pro Hollywood, não importa. Qualquer um dos parques da Disney, você vai pagar o estacionamento uma única vez no dia. Você pode sair com o seu carro de um estacionamento, ir pro outro parque, pro outro estacionamento. E com o recibo, você não paga o estacionamento novamente. Aí você precisa ter o recibo em mãos aí. Exatamente. Então assim, essa é uma dica que eu acho muito legal. Às vezes, sei lá, você quer simplesmente... Vou dar um exemplo aqui, tá? Só pra tentar dar um exemplo. A gente foi pro Animal Kingdom hoje, tá? E o Animal Kingdom fechou cedo lá. Fechou seis e meia, fechou sete horas, sei lá. Sete horas fechou o Animal Kingdom. E a gente fala, pô, não quero ir pro hotel. Quero dar um rolê. E eu vi o Kiko e a Fran mostrando uma caminhada, que eles vão lá do Hollywood Studios até o Epcot a pé. Cara, onde que eu vou estacionar meu carro? No Hollywood Studios. Vai pagar de novo? Não, você tava no parque. Você já pagou o estacionamento do dia. E o estacionamento vale pro dia inteiro. Então você tava lá no seu Animal Kingdom, pagou o estacionamento, fez o parque o dia inteiro. O parque fechou, sete horas. Você pegou seu carro com o recibo do estacionamento. Foi pro Hollywood Studios. Não pagou de novo o estacionamento. Mostrou o recibo, não pagou o estacionamento. Entrou, estacionou seu carro lá dentro e foi fazer a caminhada. Isso é pra qualquer coisa, tá? Você pode trocar indefinidamente ou quantas vezes você quiser de estacionamento dos parques da Disney e você vai pagar uma única vez no dia. É, e eu já vou, na verdade, colocar mais uma, dar mais uma opção aí que pode acontecer muito, na verdade. E uma sugestão que já vai emendar pra segunda dica aí. Você sabia que com o seu ingresso, porque assim, basicamente, né, nós temos dois ingressos Disney, o Base Ticket, que é pra um parque, né, um único dia. Então assim, você escolheu fazer o Magic Kingdom, você tem quatro Base Tickets ali, que é um parque por dia. E você, e a gente tem o Park Hopper, que você pode transitar em mais de um parque por dia. Mas a maioria das pessoas, e é o que a gente recomenda também, é você fazer um parque por dia. Porque o Park Hopper, a não ser que seja uma pessoa que já veio uma muitas vezes pra cá, aí tudo bem, quer fazer coisas bem pontuais. Senão, não vale a pena, na nossa opinião, entendeu? Porque você não vai aproveitar nenhum parque e nenhum outro. A nossa opinião vale a pena, trocar de parque é que não vale. Exatamente. Exatamente. Então, mas vamos supor, você tá aí com o Base Ticket, que é o ingresso básico, um parque por dia. Você sabia que você pode sair do parque e voltar para o mesmo parque com o seu ingresso Base Ticket? Quantas vezes quiser também. Então é, por exemplo, você tá fazendo o Magic Kingdom hoje, aí de repente você tá com criança pequena, e eu acho que essa, inclusive, é uma ótima opção, principalmente pra quem tem filhos. Porque às vezes, criança tem a rotina dela, ou, ai, quer tirar uma soneca gostosinha aí pro hotel e depois volta. Enfim, você pode sair... Não aconselho você fazer isso no Magic Kingdom, mas tudo bem. É, podia falar outro parque, né? O Magic Kingdom é problemático pra entrar e pra sair. Mas, não importa, qualquer um dos parques aí da Disney, você pode... E da Universal também, tá? Você pode sair do parque, de repente foi pro seu hotel, o neném cochilou, você quis encontrar uma pessoa fora, ou você quis almoçar fora, não importa. E aí você quer voltar à noite só pro show de fogos, por exemplo, ou voltar mais tarde. Você pode fazer isso com o seu ingresso Base Ticket, com o ingresso normal de um dia do parque. Entrar e sair do mesmo parque, no mesmo dia, é super ok. E aí, né, você não vai pagar de novo o estacionamento. Por isso que eu acabei emendando aí, amor, no primeiro que você falou. E não vai gastar dois dias de ingresso, como a gente já viu pessoas fazendo e perguntando pra gente. Aliás, uma vez a gente encontrou aquele casal, eu acho que era Epcot, talvez. E eles precisavam fazer alguma coisa fora, não lembro o que que era. Eles falavam, puxa, a gente precisa, mas a gente não quer desperdiçar. Imagina, voltar aqui e gastar dois dias. Eu falei, não, você não vai gastar dois dias. Você pode entrar e sair do mesmo parque quantas vezes você quiser, mesmo com o ingresso mais básico de todos. Então isso também é muito importante você saber. Você comprou o ingresso, qualquer que seja ele, qualquer, do básico ao top, entrada e saída no mesmo parque quantas vezes você quiser no mesmo dia. Que é trocar de parque, no caso de Disney, ingresso Hopper, ou Anual Pass. Na Universal, Park to Park, se você for trocar. Que, aliás, no caso da Disney, olha só. No caso da Disney, a gente não recomenda o Hopper. A não ser que você já tenha vindo trocentas vezes pra Orlando, pra Disney. Beleza? Por quê? Pra fazer bem feito os parques. No caso da Universal, a gente sempre recomenda o Park to Park, que é um que você pode trocar. Por quê? Porque o trem do Harry Potter, por exemplo, você só pode andar nele se você tivesse ingresso. Porque ele te pega de um parque e leva pro outro na Universal. Ele te pega do Islands e leva você pro Universal. Que é do ladinho, né? Então vale muito a pena. Ou pega você no Universal e leva você pro Islands. Sem dizer exatamente, porque eles estão colados. Eles estão na... É igual a Disneyland na Califórnia. Pra quem já foi na Califórnia, sabe que a gente tem ali aquele calçadão do meio. A gente tem de um lado a Disneyland, do outro lado o California Adventure. São os dois parques da Disney e da Califórnia. A Universal, aqui em Orlando, é a mesma coisa. São dois parques ligados por um calçadão. O calçadão se chama City Walk, né? E de um lado você tem a Universal Studios. Do outro lado você tem o Islands of Adventure. Então eles estão conectados ali por esse calçadão. Você sai de um parque e chega no outro caminhando em quatro minutos. Então assim, também é uma opção de poder fazer os dois parques de repente, né? Dependendo de como você for, a sua agilidade de roteiro e etc. Cara, você pode ir brincando de um parque pro outro, assim, no mesmo dia, todos os dias de visita. Ou fechou, é. Fechou o parque um dia, ou a Universal fechou mais cedo. Depois acabou, pega o trem, vai pro Islands, finaliza ali, né? Então assim, maravilhoso. O parque to parque da Universal, assim, é a nossa preferência pra você que tá comprando. Inclusive, pra você que tá programando a sua viagem aí, ó, o MD1. Acesse aí, menumd1.com, porque tem tudo. A única coisa que você não vai encontrar no MD1 é passagem aérea. Mas assim, ingresso pra parque, muito barato, que você parcela, que você ganha brindes ainda. Chip de viagem, seguro viagem e muito mais, tá bom? Então, já anota esse endereço aí, tá aqui na descrição da legenda também. É verdade, até porque o MD1 é uma das maiores plataformas hoje de Orlando do mundo, pra você que quer vir pra Orlando. Então, o MD1 tem tudo. Tem ingresso, tem locação de carro, tem o chip internacional, o melhor chip do mundo. O MD1 tem cupons de desconto pra você, tem o aplicativo. O MD1 tem, enfim. O MD1, ele é a sua plataforma oficial de viajar pra Orlando. E pra você não se perder e poder encontrar tudo isso, o endereço é um só. menumd1.com. Tem o Toy, que é o nosso assistente virtual. O MD1 é o único canal no mundo que tem um assistente virtual 24 horas no seu WhatsApp, pra você chamar ele, tirar dúvida, pra você poder perguntar. Só que o Toy não é uma inteligência artificial que te responde qualquer coisa, como as inteligências artificiais por aí. O Toy, ele é um mascote criado pelo MD1 com as respostas do MD1. Ou seja, o Toy representa o nosso pensamento do MD1, né? Enquanto o MD1, isso é muito legal. Você sempre vai ter as respostas de acordo com o que a gente prega dentro do MD1, como sendo a melhor viagem, as melhores opções. Sempre tentando valorizar o seu dinheiro, o seu tempo e a sua experiência. É, isso aí. Então agora, bora falar de mais uma que a gente... Entramos no assunto, mas não prosseguimos agora. Raspamos no assunto. Raspamos no assunto que... Gente, isso é um negócio muito sério. Todo mundo que vem pra cá, né? Praticamente, o parque que é difícil alguém deixar de fora é o Mad Kingdom, né? Porque o Mad Kingdom é o parque ali do Castelo da Cinderela. É o parque que representa a Disney, que representa o Orlando, né? Assim, enfim. É a cara de Orlando. É a cara de Orlando. O que acontece? O Mad Kingdom, eu já até fiz um Reels lá no nosso Instagram, que você pode ver depois. Ele é o parque mais problemático pra entrar. Por quê? Porque ele demora. Então, às vezes, as pessoas... É diferente de, de repente, você chegar na Universal, de você chegar no Epcot. Porque o Mad Kingdom, você vai passar ali pra entrar no pedágio que a gente fala, né? Pra pagar o estacionamento, você vai parar. Aí você vai ter que pegar um tram ou ir a pé. Aí você vai ter o... O monoleio. A checagem de bolsa. E melhorou muito, na minha opinião, né? Ah, melhorou muito. Também mais prático, né? Antigamente, só pra você saber, todas as bolsas, todas, todas, todas as bolsas, elas eram averiguadas manualmente. Uma a uma. Uma a uma. Então, assim, você tinha duas entradas, basicamente. Uma de hóspedes, né? De guests sem bolsas e uma de guests com bolsas. Com bolsa significa vai ser verificada, vai ser fuchicada. Hoje, pandemia pra cá, eles instalaram... É tipo um detector de metais, mas não é exatamente um detector de metais, mas é parecido. Que você passa por ele, né? E às vezes ele identifica alguma coisa, ele apita. Aí sim, você vai pra checagem. Mas facilitou e agilizou muito, porque muita gente hoje com bolsa não é checada. Inclusive, olha só uma dica, hein? Não são todas, tá? Mas sabe essas caixinhas de óculos? Óculos de grau, óculos de sol, enfim. Quando tá na bolsa, a minha, por exemplo, só do meu óculos de grau, que ela é uma caixinha mais grossa, assim. Gente, toda vez apita. O que que acontece? A minha indicação é se você tiver com alguma caixinha de óculos, pega na mão. Sabe o que você faz? Você pega na mão, estica a mão assim e passa com ela pra fora da bolsa. Que aí a chance de você apitar por causa disso vai ser... Diminui. Diminui muito. Mas se tiver dentro da bolsa, vai apitar. É, é bem normal apitar. Então assim, ó, vamos lá. Quando a Francine falou aqui, até eu ia comentar naquela hora, mas enfim, ainda bem que você entrou no assunto agora. Falamos o seguinte, Magic Kingdom, problemático pra chegar. É justamente pelo trajeto que se tem do estacionamento até o parque. Diferentemente dos outros parques, se você parou no estacionamento, você já está praticamente dentro do parque, né? A não ser... Ainda que o estacionamento seja grande, né? Exato. Entrou, é entrado ali. Mas é ali, você tá ali e o parque tá ali, né? Tá colado. O Magic, não. O Magic tem a Seven Seas Lagoon, tem aquela lagoa que separa o estacionamento do parque. Então assim, pra você chegar ao Magic Kingdom, ou você vai pegar o monorail, que é aquele trem, né? Aquele monotrilho. Ou você vai pegar o barco, né? A balsa lá. É, o boat ali. É, o ferry. Então assim, você vai escolher um desses dois transportes. Gratuitos, tá? Tudo gratuito. Então, mesmo se você não tiver ingresso, tá? Então pensa o seguinte, você está... Dó, vamos pegar lá. Você tá na World Drive ali, chegando no Magic Kingdom com o seu carro. Pagou o pedágio do Magic Kingdom. Aí você vai para o estacionamento. Eles vão determinar isso sempre, onde você vai parar. Eles determinaram, você vai pegar o tram, que é aquele bonde, sabe? Aquele bondinho que leva você. Trenzinho, é. É, trenzinho. Dá pra ir a pé? Dá. A gente só vai a pé. Mas enfim, então é o primeiro transporte. Aí você vai chegar na checagem de bagagem, na entrada do... É longinho, dependendo de onde você para o estacionamento. Na entrada do... Ou na saída do estacionamento, barra entrada ali. Passou a checagem de bagagem, você vai literalmente passar as bilheterias. As cabines ali da bilheteria, né? E ali você vai escolher, quer ir de monorail, quer ir de ferry boat. Feita essa escolha, você vai pegar esse meio de transporte. E só então, lá do outro lado, é que você vai chegar no parque, literalmente. No mínimo aí, 30 minutos, 40 minutos. É, no mínimo. Pra você ter noção, a gente, como eu falei, a gente gravou um rio. A gente foi num horário assim, que não é um horário que as pessoas estão chegando. Porque, obviamente, todo mundo chega cedo, então junta aquela fila pra entrar, essa coisa toda. Nós fomos, era o quê? Meio dia, mais ou menos, meio dia e meio, por aí. E eu vou te dizer que, assim, não tinha fila, não tinha nada. Paramos, tudo rapidinho. Não temos filhos, então não tem aquela coisa, porque queira ou não, né? Tipo, você tá com filho... A gente tá acostumado mais do que... A gente anda rápido, né? A gente anda rápido, a gente vai pro parque todo dia. 300 dias por ano, a gente vai no parque. Mas pensa que a pessoa que tá com filho, pega carrinho, monta carrinho, desmonta carrinho, pega bolsa, pega criança e tudo. Então, leva um tempo maior. E, assim, nós levamos 30 minutos da hora que entramos no estacionamento até a hora que, de fato, entramos, escaneamos a nossa Magic Band ali, o nosso ingresso e entramos no Magic Kingdom. 30 minutos, no mínimo, sem fila, sem filho, sem nada, sem nada, entendeu? Bolsa e entrou. Sem fila de monorail, sem nada. É, então, assim, vai chegar cedo no parque, que é a hora que tá todo mundo chegando pra entrar ali às 8h30 da manhã, 8h, né? Você vai pegar uma filinha, bota aí, assim, 40 minutos pelo menos, né? Então, assim, você precisa… Isso tem que estar no seu roteiro do dia de Magic Kingdom. É. 40 minutos extras, ou seja, antes do horário que você quer entrar. Que horário você tá pensando em entrar no parque? Quer entrar às 9h da manhã, a hora que abre? Bota pra você chegar às 8h no estacionamento. É, no estacionamento. Senão, você não vai chegar às 9h no parque. Exato. E pode acreditar, viu? É, gente. Então, assim, isso é muito importante e a saída é a mesma coisa, né? A saída ali, acabou os fogos, é aquela multi… E já fica uma dica, se você tá de boa no parque, tipo assim, não precisa sair a hora que acabou os fogos e todo mundo tá indo embora, o monorail fica com uma fila quilométrica, entendeu? Você não precisa sair essa hora. Ainda que o parque feche aquela hora, você pode ficar dentro mais um tempo… Dá um tempo, é melhor você esperar ali nas lojinhas, dando um rolê, tirando foto do que você ficar esperando na fila do monorail, né? Exato. E as fotos noturnas no Magic Kingdom são a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Gosto pouco. Então, você tem que aproveitar, assim, deixa a galera indo e você vai depois. Não se preocupe que ninguém vai correr, arrancar você pra fora do parque, não. É verdade. E outra, bom, então bora pra… Só eu que tô falando, amor. Vambora, bora. Eu tô falando mais que você. Próximo, essa daqui, ó, serve pra Disney, serve pra Universal. Serve pro Seaworld, serve pra qualquer parque. Água, água de graça, gente. Não tô falando dessas águas de bebedouro que todo mundo acha ruim, porque realmente a água… É que eu já tô muito acostumada, então eu já acho normal. Eu tô gostando de cloro pesadão, mas… É, mas enfim. Água grátis. Muita gente fica levando garrafinha de água. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que pra matar a minha sede eu preciso de água gelada. Não adianta água morna ou água natural, eu não gosto. Fora que você tá cansado no parque, você fica carregando mochila com um monte de garrafinha de água… Não, pesa, fica quente, é horroroso. É horrível, né? É horroroso. E uma garrafinha de água no parque, custa seus 4 dólares e pouquinho aí. E assim, você pode pegar água de graça em qualquer restaurante quick service. Restaurante quick service é esse restaurante que você faz o pedido no balcão e retira, sabe? Você não senta numa mesa, não vem garçom te atender, essa coisa toda. Pois bem. Restaurante quick service. Qualquer um deles. Basta você ir até lá. Não precisa nem ficar na fila pra pedir. Não, vai na saída. Você vai ali… É. Onde retira o pedido. Onde retira o pedido. Você vai ali e fala assim, eu gostaria de um copo de água, por favor. Pronto, a pessoa vai te dar um copo de água com gelo, filtrada e geladinha, gente. Não, dependendo do parque, às vezes, tipo assim, a Disney tem parceria com o Starbucks, né? Então, dependendo do parque, dependendo do dia e etc, movimentação, às vezes eles deixam, eles já deixam um garrafão de água gelada, cheia de gelo, com um copo ali. Você mesmo chega ali e se serve. Então, assim, quando a gente vê, até hoje, né? O MD1 tem seis anos e desde o primeiro dia de MD1, essa… Aliás, essa é uma das dicas mais antigas, se não a mais antiga do MD1. Essa é. Uma das mais copiadas da história. Falando assim… Então, essa dica, na verdade, assim, a gente fala há muitos anos e a gente fica maluco. Não é que você não pode levar a sua água. Pode, óbvio. Claro que você pode. Pode levar a sua garrafinha se você quiser. É, mas quando a gente vê isso, a gente acha muito desnecessário carregar peso da garrafinha, porque você vai levar uma, vai levar duas, vai levar pra família, né? Pensar que aquela água… Vai esquentar. É, aqui em Orlando, então, imagina, você passou… No verão? É, aquela água vai virar chá, não é mais água. Já mete umas folhas lá dentro, que é pra… Não, é chá. Já. Então, assim, vai carregar peso, vai tomar água morna, é tipo, meu, é urina, né? Então, assim, não vale a pena, na nossa opinião… Palavra feia, né? Mijo. Urina. Vai tomar mijo. Mijo. Então, assim, não vale a pena. Eu sei qual é a pior, xixi. Na nossa opinião, essa história de você pegar água grátis, e é em qualquer parque, tá? Qualquer da Disney, qualquer da Universal, Sea World, é qualquer. Chegou num restaurantezinho desses de quick service, pediu a água, vai lá no cantinho, pronto, ele vai te dar o copinho de água geladinho, com gelo, filtrada. É o Tap Order, na verdade, é a água de torneira, entre aspas. É uma água filtrada, né? Então, assim, eu acho que, cara, não vale a pena você carregar peso. Ponto e acabou. É, eu também acho, eu concordo com isso. Não vale, não vale. Se você leva, pode vir se tratar, a gente vai abrir cursos aqui para tratamento de pessoas que insistem em carregar garrafinhas de água. Nossa senhora, fica carregando esse peso, porque a água pesa, gente. Aí você leva mais uma blusa, não sei o quê, você leva, não sei o quê. Meu Deus, aquela mochila ali, seu dia fica muito mais cansativo, né? Mas o problema, mais do que o peso, tipo eu, eu pareço um jumento de carga, eu carrego muito peso. Mas, eu acho que o problema não é só o peso. Claro que ela vai pesar, ela vai ser mais um item para você carregar. Fica quente, né? Fica quente, fica horroroso. A não ser que você goste, se você é um mijo boy. Mijo boy! Se você é um mijo boy, aí fica levando mesmo, que é gostoso. Vai tomar aquela água quente, aquele gosto de prástico, Francine. Meu Deus do céu. Mange aquela garrafinha, quando ela fica quente, ela solta um gosto, né? Horrível. Então fica aquele prástico na boca, sabe? Aí o povo reclama, é melhor tomar água do bebedouro lá, água com cloro. É mais gostosa. Seria menos pior do que tomar água de plástico. É, com certeza. Mas tudo bem, água do bebedouro a gente também acha forte. A gente é acostumado, óbvio, mas a gente acha forte. Mas a gente às vezes toma também, mas cara, sempre a melhor opção. Chega no restaurantinho ali, é de graça. É de marguinha. Free, no Vasco. Vai economizar seus dólares aí, ó. Vasco. Pra comprar outra coisa, pra comprar um sorvete. Pronto. No Vasco. Agora, outra coisa, ó. Isso, eu vou te dizer também, que apesar... Eu ia falar que é óbvio, mas não é óbvio, não. Porque dependendo do lugar de onde fica nos parques, a pessoa não vê. Que é o first aid. Sabe o que é o first aid? De repente, tipo assim, puxa vida, você meio que passou um pouco de mal ali no parque. Pouco de mal. Pouco de mal. Passou um pouco mal. É, passou um pouco mal. Tá bom, passou um pouco de mal, tá com uma dor de cabeça. Tá com dor de cabeça. Aquela diarreia poderosa. Tá com cólica, entendeu? Desceu pra você. Pegou de surpresa. Pegou de surpresa, né, amor? Pegou de surpresa. Pegou de surpresa, no banheiro tem. Não precisa ser no first aid. No banheiro tem tampum. Você é mulher, você que visita os pais. E você viu aquela caixinha no banheiro escrito tampuns. Eu não aguento o Kiko dando essa dica. E aí você fala assim, fala assim, cara, desceu pra mim, o que que eu faço? Então, os banheiros têm os tampuns. Os tampuns são os OB, né? Deixa eu contar pra vocês. Então, quando a gente tava fazendo o nosso aplicativo, que foi a gente que botou todo o conteúdo lá dentro, né? E assim é tudo do MD. É, tem dicas imperdíveis lá. E eu tava adicionando ele também. Então, quando eu vejo, tipo, ele, não fui nem eu, ele escreveu. Desceu pra mim. E agora... Uma graça, velho. É muito engraçado você escrever esse pôr. Entendeu? Você dá essa dica. Porra aí. Seria óbvio eu, né? Porque você nunca entrou no banheiro de mulher. Mas eu já te contei. Eu sou um ginecologista. Muito bem, Francelina, vamos lá. Mas aí você bota a moedinha ali, você pode comprar também o seu tampum, o seu absorvente, sabe? No banheiro tem. Qualquer banheiro aqui, nos parques. Exato. Mas é difícil não ter. É, mas até mesmo se você estiver, de repente, numa situação que, putz, desceu. Você não tem a moedinha. Você tá na roça sem carroça. Vai no Guest Relations e pede. Ou vai no First Aid, que é o quê? Primeiro socorros. É. Então, se você tem... Ah, o First Aid, ele vai te dar, tipo, ah, tá com dor de cabeça? Ele vai te dar um remédio de dor de cabeça. Ele vai pedir pra você assinar ali, a hora que você chegou e tal, o teu nome e pronto. Então, assim, não vai te cobrar também. É de graça, entendeu? Então, é um lugar que, puxa vida, tô morrendo dor de cabeça aqui. Tá um sol, tô com enxaqueca. Não trouxe nenhum remédio agora. Vou ter que sair do parque pra comprar um remédio, porque não tem farmácia dentro dos parques, né? Ah, tem até alguns remédios, às vezes, que vendem em umas lojinhas ou outras. Um tilenolzinho, uma coisinha assim. Mas tem de graça também. É, você vai ali no First Aid e pronto, né? Outra coisa legal também, que tem alguns que ficam do ladinho do First Aid, que é o Baby Care, né? O Baby Care é muito legal. Você estiver com um bebê, dá pra você esquentar uma mamadeira, uma papinha. Por favor, não levem marmita e não entrem no Baby Care para esquentar marmita, senão você poderá ter problemas sérios. E é verdade, tá? É um lugar pra você amamentar teu filho. E, por favor, homens, né? Não esperem junto com a mulher lá dentro, né? Não entrem, é inconveniente, tipo assim, sabe? De repente, é muito mais satisfatório, sabe? Deixar um ambiente mais confortável pras mulheres que estão lá, de repente, que são lactantes, que estão amamentando, que estão nesse procedimento todo ali dentro. Claro, se você precisar, de repente, você é o pai, você tá com a criança e precisa esquentar uma papinha toda, você não é proibido de entrar, tá? Mas, assim, fica mais confortável, porque tem muita mãe, realmente, que às vezes entra ali, se bem que hoje as mulheres botam o peito pra fora e não tá nem aí, no meio do parque, né? É esquisito isso, né? Mas tudo bem, cada um decide o que quer, mas, assim, eu acho que pras mulheres que são mais tímidas ou que têm esse tipo de coisa, fica um ambiente mais confortável, fica um ambiente mais, né, mais confortável, mas é isso. Então, assim, você tem o baby care, você tem o first aid, se você precisar de remédio grátis também, ah, não achei o first aid, que seria... Guest relations. Guest relations, eles também têm. Enfim, eu acho que é super válido isso aí, tá? Porque essa questão de uma dor de cabeça, uma coisa assim, cara, principalmente nesse sol, velho, né? Aliás, hidratem-se, viu? Tomem água de verdade, porque o calor da Flórida é de fritar o coco. Não, e só essa aguinha grátis vai te economizar bons dólares, viu? E não deixe você de tomar aguinha aí pra economizar e aí você passa mal, porque como o Kiko falou, o calor aqui, o sol, ele é... Meu Deus do céu, tipo assim, quantos relatos a gente já recebeu de pessoas que tiveram... Que passaram mal, que desmaiaram, que tiveram insolação, entendeu? É, mas muito quente. Você pode levar protetor solar pro parque, pode entrar, mesmo que seja spray, entendeu? Inclusive, a gente aconselha que você leve, porque nos dias muito quentes, com muito sol, principalmente quem tá com filho, com criança pequena, né? Enfim, pode levar, pode passar e tome muita água. Até porque tem muito banheiro nos parques, tá, gente? Exatamente. Eu preciso fazer aquele negócio do roteiro dos banheiros, amor. Se você é do Mato Grosso, você pode se juntar a nós na equipe de salvamento das pessoas que não estão acostumadas com o calor, Francine. Por que Mato Grosso? Pelo amor de Deus, já foi pra Cuiabá? Calor, muito quente, né? Então, tá acostumado, a galera não sente nada. É, fichinha. Galera de Cuiabá aqui, dá risada. Da Amazônia também, né? Manaus. Manaus é bem quente também. Mas eu vou te dizer que eu não sei, assim, eu tive o privilégio, a honra e a benção de poder ter viajado esse país, né, Brasil, de fora a fora, de Norte a Sul, de Oiapoca Chuí. Eu não sei te dizer qual que é mais quente, mas eu sei que Cuiabá é muito quente, assim. Eu tenho na minha lembrança, né, de uma das últimas vezes que a gente foi fazer show no Mato Grosso ali, principalmente Cuiabá. Meu amigo Otaviano é de lá, né, Otaviano Costa. E, cara, é muito calor. É muito calor. Mas é um calor, assim, é tipo Orlando, sabe? Meio molhado. Um calor úmido. Não, é um calor quente. Muito quente. Por isso que eu falo, a galera de Cuiabá podia se juntar com a gente aqui, que já tá acostumado também, fazermos o Exército da Salvação. Lembra do Carrossel? Vamos fazer o Esquadrão, como é que chamava? O Esquadrão ou o Salvador? Patrulha Salvadora. A Patrulha Salvadora. E a gente pode ajudar essas pessoas a tomarem água, a se hidratarem, a não ficar com coco no sol. De repente usar um chapéu, um boné no parque, é inteligente, sabe? É muito calor mesmo, tá? Quando a gente fala isso, parece brincadeira, mas não é. Infelizmente não. Parece que o sol aqui é mais quente. Tipo assim, 34 graus aqui não é igual 34 graus no Brasil. 34 graus aqui é o dobro, pelo menos, é absurdo. 34 graus aqui você acha, assa um peru. É muito bom, Francisco. Mas basicamente é isso, gente. Espero que tenha ajudado aí vocês, você que tá planejando esse podcast. Acabou, amor? Não quer falar mais? Não, acabou. Eu queria falar mais agora. Agora acabou. Eu falaria mais. Ah, mas você, você, por você não acaba nunca. Eu gosto, eu gosto de podcast. Podcast é legal, eu gosto de podcast é divertido. A gente vai pra Disney agora. A gente vai pra Disney agora? Hum. Mas pensa só, Francine. Ó, toda terça-feira tem um podcast em Nerd. Toda terça-feira, seis horas da tarde, um episódio em Nerd. Aliás, se você ainda não... Lembra que eu falei do menu MD1 no começo desse episódio? Pois é, no menu MD1 tem um botão que é dedicado ao nosso Além dos Parques. É esse podcast. E quando você clica, ele vai abrir um menu do podcast. Você pode escolher onde você quer ouvir. Já pensou? Você pode ouvir na Amazon Music, Apple Podcast. Você pode ouvir na Spotify e muito mais. Acesse aí menu MD1.com pra comprar a sua viagem, pra planejar a sua viagem e pra você matar a saudade de Orlando também. Lá tem a nossa rádio, a nossa MD1 Magic Station. Inclusive, por lá também você pode baixar nosso aplicativo. Cara, eu sei de uma coisa. Menu MD1 resolve toda a sua vida. Principalmente se o destino que você ama é Orlando. Seja você um viajante frequente, seja você uma pessoa que nunca veio, no Menu MD1 você vai viver experiências que eu tenho certeza que ninguém ainda conseguiu viver, Francine. É, isso aí, família. Então, ó, a gente se vê na próxima terça-feira, hein? É verdade. Toda terça-feira, seis horas da tarde, um episódio inédito. Toda quarta-feira, oito horas da noite, o nosso MD1 Live, né, no YouTube. Então já fica esperto porque a gente se encontra sempre por aqui. Porque o MD1 não é sobre um destino, é sobre plantar sonhos. E colher sorrisos. Tamo junto sempre! Valeu! Welcome on board, our body 767 aircraft on the way towards Frankfurt. LEST À 12ijади LEGENDAS ESTEVES DOCÊNITY